Boa tarde, boa tarde, presidente, boa tarde inicialmente a todas as servidoras e servidores dessa casa, boa tarde a todos os colegas vereadores e também ao público que nos acompanha, mas principalmente a cada blumenauense, a cada blumenauense que acompanha o trabalho dessa casa legislativa, que nos fiscaliza, que participa das atividades dessa casa, que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da cidade de Blumenau. Então, volto aqui, e é verdade, com um pouco de saudade, um pouco de saudade de usar a tribuna, um pouco de saudade de ter a responsabilidade e o presente que nos foi concedido pelos eleitores dentro do sistema democrático, de termos a possibilidade de sermos as vozes aqui da nossa comunidade. De muitas vezes trazermos ideias, trazermos exemplos, trazermos projetos, trazermos sugestões, trazermos críticas e fazermos os desabafos. Os desabafos que simbolizam a voz das ruas, das redes, a voz da cidade e do povo de Blumenau. Bem, nós tivemos um recesso, mas a verdade é que na política não temos paralisações. Tanto de um lado, das demandas que nós vereadores temos recebido durante todo esse tempo, diante dos problemas comunitários apresentados, de alguns serviços públicos deficitários, como aconteceu com a questão da água, como nós tivemos em relação às enxurradas e das mais variadas reivindicações, pedidos de ajuda que a comunidade nos coloca no desenrolar aqui do nosso mandato. Mas também em relação a algumas mudanças e algumas posturas, como reflexos e desdobramento das eleições e das votações polêmicas que nós tivemos no término do ano passado. É de conhecimento público a minha saída oficial do governo, do governo Mário Wildebrand. E eu quero dizer aqui de uma forma muito clara para a população. No meu mandato, manda o povo. No meu mandato, não manda uma pessoa, não manda executivo, manda o povo. Porque eu, aqui dentro, enfrentei, e se tivesse que enfrentar novamente, quantas vezes fosse necessário, caciques partidários, partido, para tomar os posicionamentos que a minha consciência mandou, faria tudo novamente. Tudo. Respeito os posicionamentos e as decisões de cada vereador. Soberanas. Cada um tem a sua consciência, as suas decisões e as suas justificativas perante o seu eleitorado e a população. Mas se eu tivesse que voltar atrás para votar contrário à forma como veio o IPTU nessa casa, votaria novamente. Se eu tivesse que voltar atrás para votar contra o projeto em relação aos professores, do jeito que foi posicionado, faria novamente. Se tivesse na CCJ para pedir para segurar, para não possibilitar que o projeto dos diretores passasse nessa casa, faria novamente. Se tivesse a votação da mesa diretor aqui, para defender, sobretudo, a soberania desse legislativo em relação ao executivo, faria tudo novamente. Sabe por quê? Porque muita gente muda com poder. Muita gente que antes tinha uma humildade, que dialogava, que escutava, hoje estão fechados em gabinetes, com discursos fáceis, mas que não atendem de verdade a população e a comunidade. Eu quero fazer uma retrospectiva. Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui quando ninguém acreditava. O menino idealista que foi para as ruas, que veio de projetos sociais, que veio do mundo acadêmico, do mundo universitário, em que em 2016 botou o seu nome à disposição da comunidade de Blumenau e, contrariando todas as apostas, todos os chutes do meio político, cheguei nessa casa conduzida por quase 5 mil blumenauenses. E falei lá que eu não faria a situação pela situação, nem a oposição pela oposição. E o que isso significa? Não fazer a situação pela situação significa, por mais que fizesse parte de um governo e fiz parte de um governo, não aceitar exatamente todas as coisas que viessem de goela abaixo, de cima, se não concordasse. Me posicionei e sei o quanto pago pelos meus posicionamentos. Agora, fora do governo, tenho certeza, não farei oposição por oposição. Não farei nem a situação nem oposição. Eu tenho, sempre tive e sempre terei uma posição. E a minha posição é a cidade de Blumenau. Essa cidade que me adotou com 4 anos que vim para cá, essa cidade que eu sou apaixonado, que eu amo e que eu levanto todos os dias, eu e a minha equipe, para a gente dar o melhor. E cada avanço que a gente tem, cada conquista que a gente vê percorrendo pelas ruas da cidade, nos dá a força, nos momentos mais difíceis de a gente continuar o nosso caminhar aqui. Quando eu passo pela cidade e vejo que nesses nossos dois primeiros anos, aliás, hoje é muito simbólico, porque inicia oficialmente a segunda metade dos nossos mandatos. Eu, nesses primeiros dois anos, tive uma atividade muito técnica, uma atividade muito voltada para o legislativo. Quando eu vejo as políticas de grafitagem, as ações colocadas na cidade, eu vejo que tem ali um pouquinho do nosso trabalho. Quando eu vejo os avanços que nós tivemos nas legislações de proteção dos animais, nas políticas de sustentabilidade, trabalhando na lei de inovação, na questão da inclusão, a gente vê um pouco do nosso trabalho aí, e é isso que nos dá o ânimo e a força para estar nesse parlamento, enfrentando as maiores dificuldades possíveis. Agora, nesses dois anos que tenho, farei e darei muita atenção, muita atenção à nossa atividade e à nossa prerrogativa constitucional de fiscalização. Mas farei isso não de forma demagoga, não de forma populista, mas tenho certeza. Uma posição, nem situação nem oposição, uma posição coerente, consistente, inteligente, que vai trazer para cá as demandas e a voz da comunidade. Farei isso de forma grandiosa. Custe o que custar. Farei isso aqui nessa casa, tenho certeza absoluta disso. Fazendo discussões e não apenas apresentando o problema porque não é meu perfil, mas apresentando as soluções. Todas as críticas que fiz ao executivo que não foram escutadas e que permanecem. Trarei novamente, trarei as demonstrações de que aquele programa de 2016 muitas vezes não vem sendo cumprido. E de que o discurso fácil, que nos faz acreditar que a gente vive na Suécia, não é assim na realidade do dia a dia de Blumenau. Trarei aqui de forma consistente. Vereador Lanzarim, eu permito a palavra ao vereador Adriano Pereira. Vimos com autorização do orador e a parte do vereador Adriano Pereira. Vereador Bruno, queria cumprimentá-lo com o vosso pronunciamento. Bastante empolgado, bastante fortalecido nesse início dos trabalhos aqui. Uma versão Bruno Cunha 2019. E que desejar isso, vossa excelência, com várias bandeiras que vossa excelência traz a esta casa, a este parlamento, e que não podem, de forma alguma, ficar de fora das discussões aqui nesta casa. Então, que vossa excelência continue firme e forte aí, discutindo diversos temas relevantes do interesse da nossa sociedade, que possa ter em 2019 de muito trabalho, de muitas ações e muito positivo aí com os desafios que vêm pela frente para você e para todos nós aqui nesta casa. Parabéns. Obrigado, vereador Adriano. Presidente, peço mais dois minutos para o término da minha fala. Vereador Bruno, em função do aparte, para concluir o seu pronunciamento, mais dois minutos. Gostaria de falar também a todos os meus colegas vereadores, vereadores aqui de sustentação em relação à questão do governo, tenham certeza do meu mais profundo respeito, e tenham certeza, e digo aqui, através do meu amigo, líder de governo, Alexandre Matias, tenha certeza que todos os projetos que forem colocados nesta casa, que forem positivos para a cidade de Blumenau, terão, como sempre tiveram, o meu voto favorável. E todos os projetos que forem colocados nesta casa, que na minha concepção, não são positivos e favoráveis para as bandeiras que eu defendo e para os interesses da população de Blumenau, terão, como sempre tiveram, na minha voz, uma voz corajosa, uma voz altaneira, para fazer um debate qualificado aqui nesta casa. Porque é nisso que eu acredito. Não na política do fígado, que muitos aí estão fazendo, mas na política, sobretudo, de a gente colocar a nossa cidade, a cidade de Blumenau, no primeiro plano, e eu não abdicarei disso. Temos mais um desafio. Um desafio muito forte, presidente Marcelo Lanzarim. Aliás, belíssimo discurso seu, assumindo um compromisso aqui, de vários debates que temos feito em relação à questão da mesa. Nós temos, sim, uma responsabilidade de sermos exemplos, de entendermos as vozes das ruas e de fazermos aqui nesta casa algumas modificações e algumas transformações. Faremos, e temos que fazer todos os debates possíveis de forma cautelosa, de forma criteriosa, e não me nego a fazer esse tipo de debate. A sociedade, aliás, exige esse tipo de debate. Bem, e volto a dizer, eu teria várias situações para colocar aqui, de alguns trabalhos que nós temos, de várias reuniões, mas eu vou deixar para quinta-feira. Só vou fazer um pedido aqui muito grande ao líder de governo, porque, líder de governo, nós aprovamos aqui, no final do ano passado, inclusive vi aqui o seu Ivo Radlich que estava, um projeto que passou com 14 votos aqui dos vereadores em relação aos fogos silenciosos, que beneficiam as pessoas com inclusão, os animais. Até agora nós não tivemos uma resposta no contato que procuramos do Executivo pela sanção ou pelo veto. Eu espero, de forma ansiosa, essa resposta, espero que tenham a grandeza de separar as distinções políticas, mas de colocarem que nem eu farei, sempre fiz, e continuarei fazendo, a cidade de Blumenau em primeiro lugar. Muito obrigado.